Hoje aqui no Teatro Municipal de Rolim de Moura, uma reunião juntamente com o Diretor da Cultura, aqui o Bruno Gobert e também o Superintendente do Esporte, Cultura e Lazer do Estado de Rondônia, o Jobson Bandeiras, para tratar sobre a possível feira de artesanatos que pode acontecer nesse ano aqui no município de Rolim de Moura. Solicitar a Seja o seu apoio ao setor de artesanato em relação às carteirinhas e junto a isso a gente também veio em parceria para a realização das novas feiras. Então a gente conseguiu realizar em 2021 a feira de artesanato e regularizar a situação das carteirinhas deles, no qual hoje a gente vai estar fazendo a entrega para algum deles. E também já preparando para solicitar dos artesãs que estão com as carteirinhas vencidas e no final ainda desse ano, até final desse ano, a gente vai realizar mais uma feira de artesanato. Então é muito importante a vinda do Jobson, essa parceria com o município, porque a gente está avançando também com a cultura do município de Rolim de Moura. Dar suporte para que o nosso artesanato seja distribuído para o Brasil, distribuído primeiramente para o nosso estado, que muitas das vezes a gente quer levar para fora do Brasil, mas muitas das vezes a gente nem aqui nos outros municípios a gente não consegue trabalhar com o artesanato dos municípios aqui que nós temos próximos. E aí sim trabalhar para o estado e que só trabalhar para o mundo que nós já temos, artesão que já está mandando seu material para fora de 4, 5, 10, 15 países. Então o nosso intuito agora aqui é fortalecer, chamar a prefeitura para o próximo, chamar o artesano para o próximo e daqui a gente deliberar quais ações que nós vamos fazer para que a gente possa fazer o artesanato crescer mais ainda. Agora nós vamos assinar o termo de parceria para que a gente possa realmente legalizar. Legalizamos, nós vamos sentar com a coordenadoria de artesanato aqui do município, com a minha coordenadoria de artesanato, para a gente daí deliberar quais ações nós vamos fazer. Nós fizemos agora aqui uma feira de artesanato em parceria também. Foi tipo assim, vamos fazer para não deixar mais um ano sem? Vamos, mas a próxima pode ter certeza que nós vamos fazer com mais detalhe, com mais divulgação, com mais ação. Então eu vou agora assinar lá com o prefeitual desse termo, para que a gente possa daí sentar e deliberar o que nós vamos fazer para o artesão. Então você artesão, tanto daqui de Rolim de Moura como a de Jacência, pode chegar, conversar com o pessoal, falar, ó, precisamos disso, precisamos daquilo, porque não adianta a gente só, aqui quem está na ponta, quem está em cima querer fazer, se a ponta não souber e não achar, o que não dá a sua alternativa, o que fica melhor para o artesão. Então vem com a gente, vamos somar as forças, como eu sempre falo, juntos nós somos mais fortes e pode ter certeza que as ações tendem a melhorar a partir da hora que nós juntamos as forças.